Oiê, miga sua louco! O vídeo de hoje é de achados de carnaval aqui na rua 25 de março em São Paulo, tá? Vocês pediram e eu observo tudo, então ó, sempre deixa aqui nos comentários sugestões de vídeo pra que eu possa trazer muitos outros. Aqui vai ter banca, vai ter loja, vai ter de tudo um pouco, vai ter coisa pra colar na testa, vai ter fantasia de carnaval, tinta spray de cabelo, fitilho, de tudo um pouco, então fica ligadinha, já deixa seu joinha, se inscreve no canal e também compartilha com todas as suas amigas e amigos pra que eu possa trazer muitos outros. Então agora chega de blá 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 e bora lá conferir? Olha que legal, aqui tem inclusive cartãozinho, essa é a Lady Amaury Fantasias Atacado e Varejo, fica na rua 25 de março, número 881, é uma banca, tá? Fica bem de frente. E gente, o legal é que também aceita débito, tem o contato caso vocês se interessem, vale super a pena. Gente, tem cada coisa linda aqui que vocês vão pirar, sério. Olha esse daqui, que é um conjunto da LOL, tá vendo? De bora e com sainha, tá saindo por 40 reais. Esse da Mulher Maravilha, ele é um vestido mesmo, tá saindo por 45 e aqui tem da Frozen, meu Deus! E ele vem inclusive o vestido com a trança. Fala sério, e olha só esses detalhes, é de manga comprida, aqui tem aplicações e a saia ainda meio furta corzinha, tá vendo? Linda demais! Olha que lindo, gente! Esse daqui é um conjunto, tá vendo? De sereia e tem várias tonalidades, esse no caso é azulzinho e aqui pra baixo tem rosa também, tem outras cores. Tá saindo por 40 reais cada um, fala sério, gente, tá muito em conta! Que dá pra vocês terem uma noção melhor de como vai ficar o conjuntinho de sereia no corpo, olha! Lindo, né? Tem aqui mais um modelo de sereia, que é simplesmente maravilhoso, sério! O tecido é até melhor, ele é emborrachado, sabe? Vem aqui com aplicações. Não, gente, eu amei! Tem duas cores, o azul e o verde pra gente escolher, 60 reais! Estão falando que tá saindo que nem água, então é bom vocês correrem e aproveitar, viu? Aqui tem body da Moana, olha, e tem duas estampas diferentes aqui pra vocês escolherem por apenas 20 reais cada um. E esse conjunto aqui, olha, é o top com a saia, tá vendo? Da Moana, gente, muito lindo! Vem aqui com amarração e ainda vai com o colarzinho dela, tá saindo por 40 reais. Meninos, também lembrei de vocês e olha só que legal que eu encontrei aqui, é uma roupa completa de carnaval, tá vendo? Tem do Hulk, aqui do Super Homem, tem também do Spider-Man, tem do Relâmpago, tem vários pra gente escolher. Tá saindo por 35 reais, inclusive até do Batman. E a do Batman, inclusive, olha, vem até com a máscara, achei muito legal, né? E a roupa completa por 35 reais, fala sério, amei! E essa também de menino, olha, é do Super Mario, que vem inclusive com o bonézinho dele, é o macacão com a camiseta com o boné, tá saindo por 40 reais. Então, olha, gente, a loja se chama Comics Kids Fantasias, é de fabricação própria, fica na rua 25 de Março, em frente ao número 785, é uma banca. E aqui eles aceitam também cartão de débito. Olha só, aqui tem várias sainhas de tule, tá vendo? Bem coloridas, rosa, preta, verde, tem também vermelho, branca, amarela e aqui pra baixo, colorida, que elas estão saindo por 20 reais cada uma. Tem vários vestidos, olha, que já são a fantasia completa. Então, ali tem da Mulher Maravilha, tem de unicórnio, das princesas, que inclusive vem com coroa, tá saindo por 40 reais cada uma, gente. E não dá pra resistir, porque olha só esses detalhes, tô pirando. E aqui tem de sereia, tem mais modelos, olha, de princesa, da Branca de Neve, da Moana, tá vendo? Tudo isso daqui, gente, por apenas 40 reais. Gente, que demais. E aqui também tem máscaras, olha, de super-heróis, tá vendo? Que estão saindo por apenas 10 reais cada uma. Eu não tô sabendo lidar com isso. Aqui pra cima tem inclusive do Batman, também 10 reais. Aqui você encontra vários desses shortinhos e tops diferentes, tá vendo? O short tá saindo por 25 reais, o top tá saindo por 20 e aqui pra cima também tem outros tops neons, que eles estão saindo por 20. E, gente, é do ladinho da XBZ, bem de frente, olha só, é bem fácil de achar. Olha só que legal, gente. Aqui tem vários bores, blusinhas, tem saias também. Tudo bem neon, colorido e alegre, do jeito que tem que ser o Carnaval, né? Olha que linda essa, inclusive. Tem essa que tá escrito, o nome dela é Jennifer e hashtag Tinder. Os bores estão saindo por 25 reais cada um. As sainhas estão saindo por 20 reais e os tops e cropped estão saindo por 20 também. E olha só quanta cor. Dá pra resistir, gente? Tô doida por um. Aqui também tem bores neon, olha só que lindo, gente. Tem os lisos e também alguns estampados, que eles estão saindo por 30 reais cada um. Então tem muita opção agora pro Carnaval. Gente, olha só que legal que tem por aqui. Body com sainha de tule, tá vendo? Pro Carnaval. Tem vários modelos diferentes, olha. Muito, muito lindos. Tá saindo por 20 reais cada um. Então 40 o conjunto. Aqui pra cima tem mais opções, olha. Tá vendo? Da Mulher Maravilha. Com aqui a sainha colorida. Tem aqui roupa de Carnaval pra criança. Olha só que coisa mais linda. É a saia de sereia com a tiarinha. Tá saindo por 35 reais. E o de adulto, olha. O conjunto, tá vendo? Que vem com top junto com a sainha de sereia. Tá saindo por 60 reais. Aqui dá pra vocês terem noção mais ou menos de como vai ficar o top no corpo. Tem várias tonalidades. Azul, furca, cor, dourado. Muito lindos. Esse conjunto aqui de criança, olha. Ele tá saindo por 50 reais. É de Havaí. A sainha de tule com o top de flores. E aqui pro lado tem vários conjuntinhos de bode com a saia que eles estão saindo por 45 reais. Esses produtos que eu mostrei pra vocês, vocês conseguem encontrar na região da 25 inteira em vários camelôs. Os preços são praticamente os mesmos. Só varia um pouquinho de um modelo pro outro, tá? Esse, como eu disse pra vocês, fica bem de frente pra loja XBZ presente. Que é na rua 25 de março mesmo, número 969. Então corre, aproveita amiga, porque é opção de carnaval em conta, né? Caso vocês se interessem, aqui tá o contato. Vende meia toalha de banho, vende várias coisas e também de carnaval. Fica na rua 25 de março, número 753. E é uma banca, tá? Olha só, gente. Aqui tem várias dessas máscaras, tá vendo? Que elas são de glitter bem diferentes, com várias tonalidades aqui pra gente escolher. Muito legal. Esse daqui muda completamente a maquiagem por R$8,00 cada um. E aqui pra baixo tem esse kit, que é da máscara com glitterzinho que vem embaixo, tá vendo? Que tá saindo por R$13,00 cada um. Ou se você quiser, também tem a caixinha, olha, de Nail Decorations, mas que dá pra usar também na face. Que vem com seis unidades. Que tá saindo por R$10,00 cada um. Muito legal, né? Agora pro carnaval. E aí tem essas caçulas, olha, que você pode colar no corpo, pode colar na face. Onde você quiser. É uma tatuagem metal temporária. Tá saindo três por R$10,00. Muito, muito da hora. Eu sou apaixonada por essa flor girassol, gente. Essa tiarinha, ela tá saindo por R$5,00. E aí aqui tem outros modelinhos, olha, que tão saindo por R$10,00 cada uma. E essa aqui, ela é toda colorida, tá saindo por R$5,00 também. Muito linda. Essas cartelas, olha, de meia pérola, de estraze, tudo quanto é tipo, tá vendo? Bem coloridas. Que você pode colar ou na sua testa, fazer maquiagem. Ou então você pode colar no seu sapato, na sua roupa, tá vendo? Ela é super diferente. Dá pra usar onde você quiser, fazendo criatividade. Minha mãe encontrou essa, olha, queria mostrar pra vocês. Tá vendo que ela é toda fruta a cor e é uma tira, bem prática. Aí tem essa também, olha, com bolinhas maiores e menores. Tem também de lacinho, bem diferente. Três por R$10,00, gente. Amiga, para, para, para. Você já tá acompanhando o meu Instagram, que é arroba gabileoblog. Pra mim é muito importante ter vocês lá comentando, curtindo, interagindo, tá? E já deixa nos comentários também por lá, hashtag vim do YouTube, pra eu saber que vocês foram e pra que eu possa trazer muitos outros conteúdos. E olha só o que eu encontrei, eu já tô querendo contar umas cores, confesso que eu não resisto. Adoro o Felipe Neto e é em parceria com a Sala Online, gente. Tá saindo por R$6,99 cada um. Aqui tem o rosa, que foi a minha cor favorita. Tem azul, tem também o roxo. Tem verde, amarelo, laranja, gente. Tem várias cores. E o legal, ó, é que aqui na embalagem vem mostrando o Felipe usando os cabelos coloridos. Olha, aqui ele tá de verde, aqui ele tá de amarelo, tá vendo? Muito legal, né? Não vou resistir. Olha só que legal, gente. Aqui no armarinho do Fernando tem várias tintas da Alegria, bem coloridonas, pra gente passar no cabelo, pra gente se divertir muito. E o legal é o preço também, que tá saindo por R$4,99 cada uma. Gente, quem nunca usou espuminha da Alegria? Vocês não estão entendendo. Eu, quando era pequena, era direto. Inclusive, eu ficava com a cara inteira cheia, tá? R$3,30 cada uma, já vou separar umas pra levar também. Aqui tem confete de carnaval, olha, o pacote inteiro com 120 gramas, por R$1,30. E aqui pro lado também tem máscara, que vai sair por R$2,20. Vou mostrar uma de pertinho. Olha que legal essa máscara, gente. Tem com várias penas coloridas, tá? Tá saindo por R$2,20 apenas. Tem teia da Alegria também, gente. É tipo uma gosminha que sai. Aqui na embalagem dá pra ver o menininho apertando, tá vendo? E aí tem branco, tem vermelho, tem azul, tem pink neon, tem laranja neon. Tá saindo por R$5,50 cada um. Tem buzina da Alegria aqui. Ela é a gasa, inclusive, tá vendo? Contém uma corneta, mas um tubo de 215 ml, 120 gramas. Gente, eu nem curto, porque faz um barulhão daqueles, né? Mas ela tá saindo por R$7,50 pra quem se interessar. E olha que da hora. Também tem serpentina de carnaval, tá vendo? Vem com 20 rolos em cada pacotinho desse daqui. É bem grande, né? Tá saindo por R$1,99. Como assim, Brasil? Tá muito em conta. Me assusta pra caramba, mas eu adoro, gente. Sério, amo de paixão. Estalinhos, tá vendo? Se você levar um só, sai por R$0,40. Agora, se você levar uma caixa que vem com 500 unidades, por R$9,90. Como assim, cara? R$9,90 pra uma caixona assim, ó. Lotada de estalinhos. Se o seu bloquinho vai ser estilo havaiano, olha só o que eu encontrei aqui no Armarinhos Fernando. Gente do céu. É um pacote que ele vem com 30 unidades de colar, assim, de florzinha. Tá saindo por R$10,90 e ele é bem colorido. Gente, olha que da hora essa tiara toda colorida, cheia de penas. Tá por R$22,00. Aqui é a loja Porto das Festas e Fantasias, que fica na Ladeira Porto Geral, número 88. Tem muita coisa de pirar. E eu vou mostrar pra vocês agora. Vamos lá. Olha só, gente. Aqui tem pompom metalizado. Tá saindo por R$3,50 cada um. Tem várias cores. Rosa, vermelho, dourado, azul. Gente, é muito legal. Sério, parece, tipo, torcida, tá vendo? Aqui tem um lugarzinho pra segurar. Segura aí, mãe. Olha que da hora. R$3,50. Também tem várias tiaras, tá vendo? Essa daqui é de metal, de diabinho, com glitter ainda. Tá saindo por R$6,00. Bem bonita. Tem esse outro modelo, que ela acende. Tá por quanto, mãe? R$4,20. R$4,20. Super em conta. Essa é de plástico. E aqui também tem esse outro modelo, olha. Que ele é de tecido, com lantejolas. Vem aqui a tiara e o rabinho do diabo. Tá saindo por R$13,00. Ah, e ainda vem aqui, ó. Também com colar. E aí, olha, tem esse kit, que ele é de gatinha, tá vendo? Vem com a tiara, vem com o laço também, com o rabo, por R$20,00. E tem o kit de coelhinha também, por R$20,00 aqui. Olha que legal esse kit, gente. Se chama Baby Girl. Vem aqui com chapéu, com babador, com a chupeta e com o lacinho. Tá por R$25,00. Vou mostrar aqui atrás pra vocês verem. Demais, né? Olha que da hora isso, gente. É do Freddy Krueger, tá vendo? É a luva dele, da mão dele. Ele tá saindo por R$25,00. Ai, dá um medo. Tem várias máscaras rendadas. Olha só que coisa mais linda, gente. Tem vários modelinhos aqui. Tão saindo por R$4,50 cada um. E tem branca e preta também. Olha essa máscara da Mulher Gato, gente. Ela ainda vem com vários extraços por ela. R$10,00. Tem essas máscaras coloridas, olha. Que tão saindo por R$3,00 cada uma. Essa daqui, inclusive, ela tem glitter também por R$3,00. Tem vermelha também. Tem a prateada. Todas essas por R$3,00, gente. Por conta. Ai, eu adorei isso. Sério. Orelha de elfo. Que ela é de latex, tá? Você tá saindo por R$10,00, gente. Genial, né? E aí tem verde. E aqui pra baixo, cor de pele mesmo. Também por R$10,00. Olha que legal. Tem várias perucas aqui. Essa primeira R$37,50. Essa toda colorida por R$21,00. Tem também por R$40,00 toda colorida. Aqui pro lado, por R$31,00. Essa outra aqui é curtinha, tá por R$20,00. E tem vários modelos ali atrás. Olha que demais. Imagina o fantasiado assim, com uma perucona no carnaval, gente. Adorei. E tem de vários preços também, tá? Olha, tem também maquiagem pra carnaval. Aqui tem os kits da Color Make, tá vendo? Tem essa que é uma tinta só, que ela é pura e brilha na luz negra, inclusive. Que tá saindo por R$11,50. Tem de glitter, tem esse kit, olha, que é um tubão cheio de glitter, de pigmento. Muito legal, né, gente? E tem esses kits de óculos coloridos. Olha só, de plástico. Tá vendo que vem com várias unidades em cada um. Muito legais, né, gente? Essa, inclusive, parece uma máscara da Incolor 2. Estão saindo por R$9,00 cada kit. Olha que da hora, gente. Aqui tem algumas máscaras a partir de R$35,00 até R$1,70, mais ou menos. Elas são de Halloween, mas dá até pra você aproveitar no carnaval, né? E lá pra cima tem um andar que é só de fantasias, né? Você pode filmar, né, amiga? Olha que legal. Tem os bigodes aqui também, R$3,00, R$6,50. Esse também tá por R$3,00, tá vendo? Achei muito da hora. Tem, inclusive, a cartela, que aí você pode ir mudando seu bigode, que tá saindo por R$8,00. Aqui tem Marabô, olha, que é uma opção super barata, tá vendo? Pra você colocar na sua fantasia. R$1,80 cada um. E aqui tem os maiores, que eles são bem grossos, que estão saindo por 20 e poucos. Que eles vêm com pena, gente. Muito legal. E esses, que eles são mais simples, vêm com glitter. Aqui na loja Mauro Bijuterias, que além de acessórios e maquiagens, aqui também tem algumas opções de carnaval. Fica dentro do Shopping Porto Geral, tá? Na ladeira, é número 14 e a loja é no fundo, bem grandona. Olha essa opção de tiara que eu encontrei aqui, gente. Ela é toda cheia de pitinhas coloridas, tá vendo? Meio furtacor. Eu amei. Essa daqui é de coelhinho, mas tem também de urso. Tem essa que ela é lisa. Tá saindo cada uma por R$3,00. Super em conta, né? Tem algumas tiarinhas dessas de flores, tá vendo? Que elas estão saindo por R$3,00. Aqui tem isso, que ele é bem comprido, tá vendo? Cheio de flores, tá saindo por R$8,70. E tem alguns modelos de flores pra vocês escolherem. O legal é que dá pra fazer assim, colocar ou na trança envolvida no cabelo, ou então você faz a sua própria tiara. Tem essa que ela é bem coloridona. E ela é super cheia, né, gente? Tá saindo por R$8,70 também. Parece Rainha da Floresta. Esse outro modelo pelo mesmo valor, todo cor de rosa. São lindas demais, né, gente? E aqui pro lado tem também essas coroas, olha. É daquela fitinha com algumas flores que tá saindo por R$6,40 cada hora. Olha que fofura essa fantasia, gente. Ela é de fadinha, de borboleta. Vem aqui com a asa, vem também com a coroa. E com esse bastãozinho, tá saindo por R$22,00. E aqui tem uma opção bem legal pra você colocar no seu cabelo, olha. Que é um fitilho bem colorido, cheio de glitter. Tá saindo por R$1,00 cada um e tem várias tonalidades. Então é isso, eu espero demais que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Já deixa aqui embaixo nos comentários pra mim o que foi que você mais gostou desse vídeo. Como que você vai passar o seu carnaval, porque eu também não faço ideia ainda. E assim a gente se ajuda, tá bom? Não deixe de deixar seu joinha, se inscrever no canal. E eu te espero no próximo. Mil beijos. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri